Tenho 18 anos e de alguma maneira eu era vítima da tradição religiosa ostentada na minha casa. Tradição esta que me privou de tantos direitos, de tantas coisas importantes. Mas eu estou pleno e realizado em poder me dirigir a pessoas tão ilustres e tão nobres como vocês são. Bom, eu estou participando de acampamento aqui há 26, 27 anos. Isso quer dizer que eu já tive a oportunidade de ministrar a pessoas que já estão fazendo missões, pessoas que já se casaram, que têm filhos. No acampamento acontece esse derramar do espírito, acontece modificações, transformações, alianças, perspectivas novas. Acontece em namoros sólidos, que redundam em casamentos muito bem alicerçados. Portanto, eu quero sugerir, sem mais delongas, que você se vire para essa ilustre pessoa que Deus colocou pertinho de você, que foi uma conspiração contra você, entre aspas, do Espírito Santo nesta manhã. Você se vire para essa pessoa em tom de brincadeira, mas você vai falar de coisas sérias. Diga a essa pessoa perto de você, você não é Angelina Jolie? Diga a essa pessoa, você não é Brad Pitt? Leonel Messi Neymar Muito menos Cristiano Ronaldo Mas diga a essa pessoa, olhando nos olhos dela, você é uma celebridade. Embora você não seja Malu Mader, mas você é uma celebridade. Você é noiva do homem mais bonito do céu e da terra. Você é noiva de Jesus. Diga a essa pessoa, você foi escolhida para ser noiva dele. E diga olhando nos olhos, nessa pequena bolinha dos olhos na pupila, ele não vê a hora do casamento acontecer. Ainda fazendo parte dessa descontração, mas falando de coisas sérias, eu quero que você solicite com educação, com cavalheirismo, com toda essa refinada educação que o Espírito Santo tem te dado, que você convide essa pessoa a ficar em pé para dar o maior e o mais forte aplauso de vocês, da vida de vocês ao Senhor que assiste a presente. Obrigado. 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 Eu tenho uma canção guardada aqui no meu coração que é um tributo de ação de graças. Eu gostaria de cantar com você. Você sabe cantá-la. Vamos dar um maior aí, gente. Esse é o Jamo Bel. Vamos dar um maior para mim. Tá tudo de você lá, filho, nessa bateria aí Faz o que melhor você sabe fazer aí pra Deus Vamos lá, Jacaré, no escopo contra baixo Você passa dos 40, às vezes o tom fica meio alto Mas dá o dom, meu Então, minha alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então, minha alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então, minha alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então, minha alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então, minha alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então, minha alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu Grandioso és Tu Então, minha alma canta-te, Senhor Grandioso és Tu Levanta as suas mãos canta-te, Senhor Levanta as suas mãos canta-te, Senhor Grandioso és Tu Então, minha alma canta-te, Senhor Olha que legal Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Todo mundo levante as suas mãos Aplaudindo um beijo Aplaudindo um beijo Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Grandioso é o Senhor Grandioso... Amém. 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 E aqui vocês, ótimo, ótimo. Eu gostaria que os irmãos da técnica segurassem a mão um do outro aí, por favor. Sei que vocês estão aí fitos e concentrados aí na parte técnica, mas esse momento aqui é um momento singular para vocês também. Amém. Existe um mover aqui de Deus. Eu quero olhar nos seus olhos e dizer que isso é real e palpável. Eu quero, como ministro do evangelho, na autoridade que me é delegada, declarar que não existe ferramental, maligno ou qualquer outro, psicológico ou indutivo, capaz de convencer você ao contrário. Deus está neste lugar. Amém. Eu reconheço as minhas limitações. E ao longo do meu tempo clonológico, eu tenho aprendido a conviver com as minhas dificuldades também. Mas eu não posso negar que eu sou um instrumento de Deus para abençoar vidas. Talvez o diferencial na minha vida seja pregar aquilo que eu acredito. Eu acredito na Bíblia. Por isso eu a prego. Talvez o diferencial na minha vida seja pregar exatamente aquilo que eu estou ligado e convicto. Esse momento é um momento de cura. É um momento de restauração. É um momento que você recupera a sua confiança em adoração. Esse momento é um momento de libertação. É um momento que os nossos ouvidos são abertos para que escutemos a doce voz do Espírito. Agora eu vou pedir para você. Que esse momento aqui não seja pautado num culto religioso, um culto de crente. Mas que ele esteja centrado no altar do Todo-Poderoso. Levante a mão do seu irmão aí pertinho de você. Porque quantas vezes espíritos malignos, enfim, a estrutura social em que vivemos conspira contra esse querido tentando fazê-lo olhar só para baixo e ter a sua mão completamente arriada. E nesses momentos de coenonia, de adoração, o Espírito do Senhor nos faz erguer a mão do irmão e dizer Meu irmão, estou com você, somos o corpo de Cristo e você é mais do que vencedor e fim de papo. Com as mãos levantadas, eu quero que você dê tudo de você invocando o nome de Jesus. Porque o negócio vai pegar fogo. E todos vocês que recebem as línguas dadas pelo Espírito do Senhor, falem essas línguas sem temor. No nome de Jesus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, que todos os obstáculos sejam transpostos. Que todas as muralhas sejam quebradas. Que todas as resistências sejam vencidas. Eu declaro o nome de Jesus como uma ferramenta de bombardeio ao terreno inimigo. Norte solte as almas, sul solte as almas, leste e oeste solte as almas. Levanta a sua voz e dá tudo de você. Restauração, curas espetaculares, vida, ressurreição. Restauração, curas espetaculares, vida, No nome de Jesus No nome de Jesus Diga bem forte Glórias a Deus Diga de forma ensurdecedora Louvado seja Deus Bate o pé no chão e diga É louvado meu Deus E são vencidas Todas as forças malignas São vencidas todas as forças malignas Vibre na presença de Deus Dê gritos de glória Dance na presença do Pai Aplauda bem forte o Senhor Vibre Nasce e se movente Na presença daquele que é Que é e sempre Aplausos 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 permitam-me narrar um particular da minha vida o dia que eu entreguei minha vida a Jesus aconteceu uma coisa muito interessante foi ali na igreja Assembleia de Deus, na Avenida Laranjeiras número 311 dia 9 de abril 1981 eu já tinha ido ali umas duas vezes achei aquele povo ridículo achei que era um povo alienado meio que absurdamente induzidos a pensar da mesma maneira mas desta vez especialmente no dia 9 de abril deste ano, 81 eu fui ali para entregar minha vida a Cristo eu não me lembro do que eles pregaram eu não me lembro os hinos que cantaram eu só sei que eu queria entregar a minha vida a Cristo e eu sabia que em dado momento daquele culto ia acontecer o chamado apelo eu não gosto muito dessa palavra mas enfim é meio que cultural e aquele pastor de idade pastor Raimundo de Campos ele lançou aquela proposta alguém aqui quer entregar sua vida para Jesus e foi a segunda experiência ou pelo menos a terceira experiência ímpar que eu tive com Deus eu quero que você me entenda o que aconteceu comigo naquele momento não foi de nível psicológico foi de nível espiritual totalmente espiritual uma voz forte indutora com uma dosagem de chantagem forte dizia a mim não acredito que você vai fazer isso como se fosse uma traição como se eu estivesse rompendo com alguém e desse lado aqui uma doce voz a doce voz do Espírito de Deus me dizia pausadamente vem chegou a hora eu estou te chamando eu fui disputado no reino espiritual Satanás falava com bastante veemência você não pode fazer isso você não vai fazer isso no entanto a voz do Espírito dizia a mim chegou a hora é agora eu estou te chamando isso não foi produto da minha consciência da minha psique isso foi experiência isso foi uma experiência vital sobrenatural em que eu fui metido a proposta era levantar a mão mas foi muito difícil levantar a minha mão ela pesou toneladas e um filme rápido passou na minha memória que eu consegui vencer aquilo e levantei minha mão com uma sensação de que a cachoeira de Foz do Iguaçu estava sendo derramada sobre a minha existência eu recebi eu recebi Jesus como meu salvador naquela noite de outono de 1981 e recebi oração com imposição de mãos daquele pastor bem à frente e só eu naquela noite fez aliança com Deus eu quero olhar nos seus olhos meu querido porque eu não caí de paraquedas aqui eu sou uma autoridade no reino de Deus e eu quero dizer a você que a vida não é um pacote pronto a vida é decidida e às vezes em detalhes me permita narrar uma situação diferente dessa que eu acabei de narrar eu não tenho habilidade para ministrar para crianças eu não tenho recursos didáticos para lidar com essa faixa etária mas há muitos anos há mais de 20 anos eu fui convidado para pregar ainda quando era na capela lá para uma plateia de 10 12 anos imagine aqueles garotos fazendo bolinha de papel e arremessando e dando risadas e beliscando um ao outro imagine aquelas menininhas dando risada toda hora né e olhando para o esmalte tirando o esmalte botando o esmalte imagine você aqueles garotos que seriam condenados a torcerem pelo corinthians no futuro e eu passei uma noite inteira pedindo a Deus uma palavra eu não dormi com a minha esposa acho que foi uma em 27 anos de casamento foi a única vez que nós não dormimos juntos ela dormiu no quarto e eu dormi na sala dormi um pouquinho levantava orava pedia a Deus a direção e eu vim para esse esse desafio de falar com essa plateia mas eu me lembro que Deus tomou aquele lugar de uma maneira as cozinheiras deixaram as panelas os seguranças correram os músicos deixaram o instrumento de lado o que menos interessava a eles naquele momento era o instrumento que eles manipulavam e Deus tomou aquele lugar de uma maneira tão forte e aqueles garotinhos de 10 de 12 anos eles começaram a ser tomados por uma força sobrenatural e eles não tinham controle total daquilo e aquelas meninas que os seios peitinhos estavam crescendo estavam tendo a experiência da primeira menstruação em alguns casos aquelas meninas foram tomadas por um espírito que é o espírito de Deus óbvio de uma maneira tão forte eu nem sei quantos foram batizados com o espírito santo naquela manhã nem sei dizer mas uma coisa que me chamou atenção muito eu nunca mais me esqueci disso o Mário Militão estava num teclado num DX num teclado parecido com esse um DX7 e eu comecei a querer falar em línguas e o espírito de Deus me disse eu não quero que você fale em línguas eu falei tá bom senhor e o que eu faço agora eu só tenho línguas para falar agora eu não quero que você fale em línguas e o Mário sentado no teclado ali eu quero que você cante essas línguas e eu comecei a cantar aquelas línguas e o Mário começou a acompanhar aquela música de repente o Celsinho pegou a bateria um outro menino pegou o contrabaixo a impressão que nós tivemos assim quem não estava presente ali acompanhando o que estava acontecendo a impressão que se tinha que nós havíamos ensaiado aquela canção um mês pelo menos porque os acordes eram perfeitos a música era perfeita e eu me lembro que o Timóteo estava com um bonezinho azul e ele saiu correndo e deu um pulo no meu peito quase que me derrubou e ele caiu escorregando pelo meu corpo pelas minhas pernas e o Carlinhos e o Carlinhos que congrega lá com o irmão Guinho que é sobrinho por consequência do pastor Marcos aquele garoto que era um menino ele veio correndo e saltou e me abraçou e o pastor Marcos que na época era como nós um pastor auxiliar um obreiro ele pegou o microfone e aquela letra cantada em línguas o Espírito de Deus deu a interpretação a ele e a interpretação foi esta este é o vale da decisão e a decisão que vocês tomarem eu velarei por ela até a eternidade foi a interpretação daquela música o tempo passou e nós temos um menino que toca violão lá o Juninho ele já é casado e até pai de uma menina toca violão e quando eu assumi lá o Novo Mundo já tem quase 15 anos estava lá aquele rapaz com o violão entende muito de divisão musical entende de toca muito violão aliás nós temos muito bons músicos lá meses depois que eu estava lá naquela congregação um dia conversando ele disse o senhor se lembra o senhor fica pesado para mim você se lembra daquele dia assim assim eu me lembro claro como que eu vou me esquecer disso ele falou assim eu sou um daqueles garotos que decidiu naquele dia servir a Deus servir a Cristo então olhe para mim por favor eu não acredito em vida pacote pronto eu acredito em decisões acertadas e uma das mais vibrantes decisões que uma pessoa pode tomar na vida é fazer uma aliança com Deus entendo que o senhor Deus é Deus de aliança com o homem desde que o pecado solapou os direitos da humanidade e criou uma ruptura de relacionamento Deus está procurando se aliançar com esse ser humano através de alianças que transicionam pela história existem dezenas delas mas escrevi algumas aqui Deus fez uma aliança com Noé que os teólogos chamam de aliança noaica Deus fez uma aliança com um patriarca chamado Abraão que os teólogos e estudantes chamam isso de aliança abraâmica Deus fez uma aliança com Moisés e os estudantes entendidos no assunto chamam isso de aliança mosaica mas Deus fez uma aliança com Ele próprio através do verbo que é Cristo que a Bíblia nos menciona e que os entendidos acoplam argumentos aqui acolá e dizem que esta é a principal aliança com a raça humana é a aliança messiânica é a aliança com o Messias com o Cristo com Jesus que esta chuva que cai sobre os telhados aqui deste templo elas fiquem como testemunha de que eu estou fazendo uma colocação neste momento de aliança a todos vocês porque quando chegar terça-feira que vocês irão arrumar a mochila a mala para retornarem para os seus lares haverá uma mudança completa distinta absurdamente singular no seu coração você não continuar não terá condição de viver do mesmo jeito que você viveu a sua vida vai dar um start vai dar um estouro para frente é claro e você vai viver diariamente uma aliança com Cristo quero pedir a gentileza se não for me alongar muito que você abra a sua Bíblia no livro do Gênesis capítulo 15 verso número 18 para que eu pincele rapidamente acerca dessas alianças que eu mensurei aqui livro do Gênesis capítulo 15 verso 18 naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão perceba que ainda é Abraão permitam-me repetir naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão dizendo a tua descendência tenho dado esta terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates esse texto nos fala de algumas singularidades que envolvem Deus e Abraão até o momento pai da altura no Gênesis 17 Deus acrescenta uma vogal ao nome desse homem ele deixa de se chamar Abraão pai da elevação para se chamar Abraão pai de multidão Deus tem essa metodologia de lidar com as sílabas e com as letras na vida dele foi acrescentada uma vogal que mudou completamente o seu histórico de aliança e na vida da mulher dele Sarai tinha de tongo demais tinha vogal demais e Deus tirou o i do fim e só deixou Sara porque Sara é princesa mas Sara é minha princesa falando de propriedade mas me atendo ao texto alguns animais foram oferecidos nesse dia a dispensação implicava nisso o tempo implicava nisso alguns foram partidos ao meio outros foram oferecidos mas foi nesse dia que esse tal Abraão esse Caldeu esse Babilônico que foi criado dentro de um ambiente de bruxaria de tarot de jogo de cartas foi nesse dia que esse homem recebeu de Deus uma promessa que mudaria o curso da história humana Deus prometeu a ele que ele seria um pai biológico de filhos até então ele entendia que o mordomo da casa seria o seu descendente direto mas nesse dia Deus fala a ele que dos lombos dele das entranhas dele nasceria o descendente direto o Isaac esse dia foi extremamente cansativo para Abraão ele ficou o dia inteiro enxotando animais predadores aves de rapina que queriam beliscar comer os animais oferecidos e aí quando chegou a tardinha em que o sol se pôs esse cara esse Abraão sentiu medo porque escuro ia ficar muito difícil dele policiar os animais oferecidos em aliança impacto naquele altar foi neste momento que Deus se manifestou de uma forma extremamente singular um fogo desceu sobre aquele altar e consumiu não só a parte que que apontava para a aliança de Abraão mas esse fogo consumiu as metades todos os animais foram consumidos pelo fogo que se manifestou naquele altar Deus estava atenuando ratificando Deus estava afirmando com fogo uma aliança feita com o homem com esse babilônico com esse caldeu vem para cá vem para a minha sala de estar imaginária que eu preciso conversar com você mais de perto quando a gente transporta isso para o lado prático quando a gente começa a pensar nisso com mais delicadeza quantos de vocês aqui já fizeram uma aliança com Jesus levante a sua mão quantos de vocês já entregaram a vida a Cristo simbolicamente quase que pedagogicamente nós aparecemos diariamente num altar especial do nosso íntimo e colocamos ali a nossa parte da aliança mas ninguém pode negar que existem aves de rapina ninguém pode negar que existem predadores querendo beliscar aquilo que oferecemos ninguém pode negar que existem pretensos predadores querendo engolir aquilo que foi oferecido a Deus são nesses momentos que nós dependemos totalmente de uma manifestação sobrenatural é neste momento que o fogo de Deus recai sobre o íntimo do nosso altar e manifesta nas duas bandas da aliança eu quero fazer menção neste momento de um utensílio usado na velha aliança usado no tabernáculo móvel e também no templo judeu construído por Salomão a arca do concerto quero pedir a gentileza que você abra a sua Bíblia no livro do Êxodo pode ser capítulo número 25 versos 10 11 a parte A também fará uma arca de madeira de acássia alguma versão aparece aí cetim e o seu comprimento será de dois côvodos e meio e a sua largura de um côvodo e meio e de um côvodo e meio a sua altura e cobri-las de ouro puro por dentro e por fora cobrirás quero voltar um pouquinho aqui também farão uma arca de madeira de acássia ou cetim o seu comprimento dois côvodos e meio mais ou menos um metro e vinte a sua largura de um côvodo e meio mais ou menos sessenta e cinco centímetros e a sua altura igual a largura mais ou menos sessenta e cinco centímetros ênfase cobri-las de ouro puro por dentro por dentro e por fora cobrirás eu trabalho com madeira há trinta e seis anos eu conheço madeira nobre demais muitas madeiras nobres e quando eu lia esse texto na bíblia falando dessa madeira acássia eu pensava assim deve ser uma madeira maravilhosa deve ser do mesmo nível da embuia do mogno do marfim do carvalho deve ser uma madeira caríssima aí eu fiz uma pesquisa pela internet existem muitas árvores dessas hoje em um determinado local na Europa mais especificamente em Portugal sabe quanto custa um metro cúbico de cetim ou de acássia mais ou menos cento e cinquenta dólares mais ou menos isso cento e vinte euros sabe o que significa isso que essa madeira acássia cetim ela é tão ruim quanto o pinus essa madeira branca que faz palete e embalagens aí é uma madeira mole porosa de fibras fracas que apodrece logo não é uma madeira de alta qualidade quando eu comecei a perceber isso eu me surpreendi porque Deus pediria para fabricar uma arca tão representativa com madeira tão fraca aí eu comecei a entender meu irmão que essa parte na arca a madeira diz respeito ao homem representa o próprio homem percebeu que Deus manda cobrir por dentro e por fora de ouro esse metal representa o próprio Deus revestindo o fraco o frágil o poroso o limitado o que apodrece revestindo por dentro e por fora é esplêndido isso não é ou não é? olha aqui aquela arca representava a aliança de Deus com a nação israelense sabe o que eles colocavam dentro daquilo colocaram e definitivamente deixaram? a vara de arão uma porção do maná e as tábuas dos mandamentos há quem diga que essa arca que foi banida da história bíblica a princípio na invasão babilônica no ano 606 antes de Cristo ela está na África sendo guardada por uma família de levitas para o tempo do milênio isso representa muito para a nação israelense mas eu quero que você entenda a figura disso a aliança do homem em Deus e na figura representada aparecem esses dois elementos de construção completamente unidos afixados moldados um ao outro a madeira de acássia o homem frágil transgressor limitado o ouro o próprio Deus na sua santidade eternidade imutabilidade fino caro precioso revestimento o ouro revestindo a caixa de madeira dando-lhe beleza resistência em suma o homem e Deus juntos fazendo uma aliança física e espiritual em Colossenses 1 15 está escrito assim o qual é a imagem de Deus invisível o primogênito de toda a criação sabe o que aconteceu entre Deus e Jesus uma aliança entre o sobrenatural e o físico uma aliança entre o eterno e o temporal o homem de Deus digo o homem e Deus eles podem ser aliançados através da aliança que Deus tem com o verbo com Cristo não pense você que Jesus era 50% divino e 50% humano Jesus era 100% humano e 100% divino ali estava acoplada as naturezas ao mesmo tempo a carne a cássia e o ouro o novo nascimento traz uma proposta de aliança nascer de Deus a união entre Deus e o homem através do sobrenatural nascer de novo com a ressurreição do homem é aliança entre Deus e o homem eu não misturo nada com o evangelho de Cristo o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos 1 verso 16 ele diz porque eu não me envergonho desse evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e depois do grego ele falava do povo mais religioso do mundo da época povo que recebeu as visões de anjos as tábuas dos mandamentos os profetas e falando dos gregos o povo mais intelectualizado do mundo da época um país que gerou uma cultura que gerou Sócrates Platão Aristóteles e outros mais então o evangelho de Cristo ele não se mistura com nada e como acontece o evangelho na vida da pessoa é uma revelação nítida revelação que cai no coração humano é nesse momento que acontece a aliança entre Deus e o ser humano a acássia e o ouro enfim essa ligação entre esses dois seres vou para a parte final aqui da minha ministração vocês acreditam na volta de Jesus? mas acreditam mesmo? quem falou para vocês isso? a Bíblia? e vocês acreditam nela? e por que não na escrita do Paulo Coelho? e por que não nas profecias dos maias? dos incas? hum? cara demorou mil e seiscentos anos para ser escrita dezesseis séculos o que que você está pensando? quarenta escritores de posição socioeconômica completamente diferentes umas das outras foram envolvidos nessa escrita isso aqui é um livro que se cumpre que se cumpre meu amigo Charlie Blau se você quiser vou lhe mostrar ó rapaz faz mais de trinta anos que eu estudo a Bíblia e eu percebo o quanto ela é dinâmica e sabe uma coisa que me fascina demais? que aqui tem ciência aqui tem química aqui tem física aqui tem matemática aqui tem história aqui tem profecia aqui tem verdade sabe o que me fascina acreditar na volta de Jesus? o túmulo vazio em Israel existem doze mil sítios arqueológicos com sessão do governo israelense e ONU tem uma brasileira arqueóloga fazendo análise de solo e vendo fósseis de bichos lá perto de Jerusalém eles já acharam lá rapaz utensílios primitivos dos essênios já acharam caveira de peixe já acharam pedaço de barco mas nunca acharam a caveira de Jesus ela não existe não tem esqueleto ele ressuscitou e a ciência não consegue provar ao contrário olha que hoje eles tem uma parafernália de equipamentos você vê quando aqueles mineiros foram soterrados lá no Chile e ficaram lá dentro daquele buraco eles perfuraram perfuraram numa linha oitocentos metros meteram uma sonda e puxaram aqueles mineiros para fora se não fosse verdade a ressurreição de Jesus a ciência já teria descoberto e comprovado com C14 o Capão no 14 que o cristianismo é uma farsa que ele não ressuscitou coisa nenhuma mas isso não acontece o túmulo ficou vazio no domingo cedo e esse que ressuscitou ele falou que vai voltar meu caro amigo isso é uma verdade incontestável e o que vai acontecer com os aliançados com aqueles que fizeram uma entrega genuína modificadora que fizeram uma aliança com Deus a cárcia se unindo com o ouro o natural se unindo com o sobrenatural uma ressurreição patente dando um novo caminho uma nova vida porque Paulo escreveu aos coríntios segunda carta deles 5 17 assim que esse alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram isso que tudo se fez novo eu sou um pregador que vejo as coisas eu já vi muitos meninos sangrando as narinas de tanto cheirar cocaína eu já vi caranoia louco entregar a vida para Jesus e esses caras hoje são vibrantes na presença de Deus eu acredito no poder do evangelho a sociedade acredita que pau tonto morre tonto eu não acredito nisso porque pau tonto Jesus indireito você me entende isso o que vai acontecer no momento da volta de Jesus com os aliançados para terminar aqui primeira carta de Paulo aos tessalonicenses capítulo 4 versos de 16 a 18 porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido e com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus ou melhor e com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor portanto consolai-vos os aos outros com essas palavras o indivíduo aliançado com Deus ele vai ser tirado daqui gente tirado daqui vai chegar o momento que o sistema não vai conseguir mais prender a igreja de Cristo aqui entendeu? eu quero analisar rapidamente alguns originais gregos com você a palavra arrebatados que aparece aqui no original é arpazo quer dizer tirados com força rapidamente imagine você um aliançado com Deus estando num avião rumo ao Canadá Toronto é tirado imagine você um aliançado com Deus digitando seu computador ele é tirado imagine você uma aliançada com Deus dourando o alho para fazer aquele arroz gostoso ele é tirado imagine você uma recepcionista bonita uma mulher cristã dando boas-vindas a alguns diplomatas estrangeiros para mais uma reunião dos grandes importantes das grandes autoridades no Rio Centro ela desaparece imagine você um aliançado num acampamento como esse e acontece o impulso do arrebatamento a pessoa é tirada com força quero analisar mais uma palavra aqui que aparece no original grego aqui dentro desse texto encontro encontrar nos ares essa palavra no original é parousia encontro de celebridades você entendeu agora porque eu falei para você no começo brincar com seu irmão Brad Pitt Angelina de Lillian o Messi e tudo mais porque essa palavra aqui parousia diz celebridades sabe o que os gregos faziam quando eles iam receber uma grande autoridade na cidade eles arrumavam uma comitiva de pessoas importantes para dar boas-vindas àquela celebridade eram só pessoas selecionadas isso é parousia encontro de pessoas importantes agora uma palavra que não aparece aqui mas entende-se aqui Maranata Maranata ora vem Senhor os cristãos primitivos eles se saudavam assim Maranata Maranata não era bom dia paz paz de Deus paz do Senhor Maranata sabe o que que impulsionava esses cristãos a fazerem isso para eles estarem sempre com o coração cheio dessa esperança de que Jesus vai voltar o Maranata implicava no seguinte Maranata o cara ia dentro da sala dele e via se tinha sapato jogado no meio no tapete Maranata as mulheres iam para a cozinha ver se as panelas estavam bem alinhadas no seu fogão Maranata o menino saia correndo pegando os brinquedos arrumando tudo deixando tudo em ordem porque ia acontecer um momento grande uma celebridade viria à cidade é mais ou menos isso que deve acontecer com a igreja não é? com o povo de Deus os aliançados no momento da volta de Cristo com tudo certo tudo arrumado tudo muito bem configurado amém dá para fechar seus olhos um pouquinho fecha mesmo seus olhos não tenha curiosidade por gentileza querido Espírito Santo eu estou feliz por poder estar aqui bendito Espírito da Graça e da Aliança eu me sinto realizado em poder comunicar a Tua Palavra a estas ilustres pessoas no nome de Jesus eu me dirijo a estas pessoas com respeito com carinho e sabendo que Tu és soberano e absoluto nesta casa eu te dou louvores e também me manifesto em ação de graça aqui feche os seus olhos por favor eu quero orar por um moço que está aqui nesta plateia que é extremamente violento por muito pouco esse moço estoura e faz barbárias e depois cai um arrependimento tão grande que a pessoa precisa juntar os pedaços eu estava no escritório lá da minha casa hoje cedo orando por esse momento aqui e Deus me mostrou isso é um rapaz extremamente violento e não é que quer ser mas quando quando o vi já aconteceu é um índice de descontrole bárbaro eu quero orar por você levante a sua mão por favor dá pra vir aqui? eu quero dizer a você que isso daqui não é um momento psicológico de indução a nada isso aqui é sobrenatural filho olha bem nos meus olhos Deus escolheu esse momento pra te livrar disso olha bem pra mim eu te respeito e eu quero dizer pra você filho só não aconteceu o pior até hoje porque você tem uma sinceridade grande no seu coração e Deus tem zelado mas hoje é um dia de cura pra sua vida eu sei eu sei que isso é muito forte Deus me mostrou a densidade disso mas eu quero te abençoar e quero te curar com imposição de mãos nós temos óleo aqui gente de unção tem aí chega bem perto de mim se tiver me dá você acredita no poder de Deus Vem Espírito Santo Vem Espírito de Deus Vem Espírito da Aliança E move este lugar Eu quero determinar a cura Eu quero em nome de Jesus Determinar que toda essa parte psicológica, emocional Sejam tratadas pelo poder de Deus Eu declaro cura aqui neste momento Eu declaro uma blindagem Vinda de Deus Para essa mente, para esse coração Eu declaro restauração e vida Eu declaro cura Em nome de Jesus Acompanhe o moço Levante as nossas mãos E aplauda bem forte o Senhor aqui Vou pedir para você ficar de pé um pouquinho, por favor Feche os seus olhos Ou melhor Bem as vossas mãos, por favor Feche o corredor Feche o corredor Agora feche os seus olhos Dá um pouquinho mais de som para mim aqui Mateus Vá lá Unge aquele menino Olha ele lá Você vai tomar uma decisão neste momento Ok Feche os seus olhos agora Feche Me escuta com atenção Eu quero usar a autoridade que me é delegada A autoridade que me é conferida Para impor minhas mãos sobre você Orar com você Ser o participante direto Dessa mudança de vida Que Deus está fazendo neste momento na sua história Eu quero orar por você Que nesta manhã Quer fazer a entrega Da sua vida Da sua vida a Jesus Eu quero orar por você Que quer fazer uma aliança com Jesus Nesta manhã Eu quero orar por você Que receberá Via sobrenatural O plantio da esperança Do retorno do noivo O momento em que você será tirado daqui Eu quero orar por você Que desistiu da fé Que abandonou o Evangelho Abandonou a comunhão com os irmãos E hoje Você está aqui Para refazer esta aliança com Deus Se você quer entregar a sua vida a Jesus Ou quer refazer a sua aliança com Deus Eu quero que você aperte a mão deste irmão Que está pertinho de você Aperte a mão dele Eu vi o pastor Roquinoli fazer isso Achei muito bonito Se alguém apertou a sua mão Então levante a mão dessa pessoa E diz pregador Eu tive a minha mão apertada por alguém Que quer fazer aliança Ou renovar a sua aliança com Deus Eu vou pedir para você Que teve a sua mão apertada Colocar a mão sobre o ombro dessa pessoa E dizer Agora eu vou te levar lá na frente Porque aquele pregador vai orar com você Quero que você estoque Para Deus agora Caminhe com essa pessoa Venha com ela E diz a ela Eu vou te levar lá Eu vou te conduzir até lá Esse momento é um momento ímpar Singular Em que As alianças estão sendo refeitas E também estão sendo feitas A ti eu vou aclamar Pois tudo vem de ti Aleluia E tudo está em ti Aleluia As pessoas estão sendo trazidas Estão sendo abraçadas Glória a Deus Glória a Deus Novo amanhã Novo amanhã Pois tudo vem de ti Pois tudo vem de ti E tudo está em ti Este é um momento muito especial Eu quero orar com você Chegou a hora desse fardo pesado Ser trocado por um leve Chegou a hora de você dar um start na sua vida Esse momento é um momento de aliança com Deus É um momento de perdão De misericórdia É um momento ímpar Um novo amanhã Um novo amanhã Preparado 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 Abraça a pessoa que você trouxe Abraça com ela Abraça essa pessoa que você trouxe Essa é uma aliança Feita com Deus Feita com o Senhor Através o sangue de Jesus Através o sangue da nova aliança Faz-me ser Forte Contra o meu Refúgio Eu me ouço Tanto Nas teus pés És tudo Eu preciso Resumbrar Me ver Eu me lanço Nas teus braços Forte Contra o meu Refúgio Seu Resumindo Eu me ouço Resumindo Esse momento é teu querido Teu e de Deus A manifestação do fogo Consumindo as duas partes, as duas bandas Os animais oferecidos No altar da nossa sinceridade A caça e o ouro sejam de ser unidos para o maracanã O prato se unido ao divino E aliados entre o céu e o terra Sim, de novo E a manifestação, as duas bandas Com de novo E a manifestação, as duas bandas Ele é o seu Jesus Ele é o seu Jesus Aleluia, aleluia Olha bem nos meus olhos, vamos lá Olha que lindo Vem a cá, meu bem Ninguém pode negar que as emoções são verdadeiras Não é? Olhe bem nos meus olhos Olhe o rostinho desse querido, tomado de lágrimas Eu acredito que as emoções são verdadeiras Embora nossa fé não esteja pautada nisso Eu vou terminar da seguinte maneira Pode ser que você chegue na sua casa Ou no seu local de trabalho Ou na faculdade Ou na escola E alguém Ousadamente Pretenciosamente te diga Que é, cara Agora você vai esconder atrás da Bíblia Dar uma de crentão O que foi, meu? Fez tudo errado e agora Está saindo de beleza aí Enfim Olha bem para mim Você vai guardar isso que eu vou te falar Você vai guardar o que está escrito na carta de Paulo aos Romanos Capítulo 8, verso número 1 Portanto agora Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não anda segundo a carne Mas segundo o Espírito E você vai guardar o que está escrito no verso 32 Desse mesmo capítulo Quem ousará Acusação contra os eleitos de Deus Se é Deus Quem os justifica Aquele que nem o seu próprio filho o poupou Antes o entregou Como não nos dará com ele todas as coisas? E guarde o 37 também Desse mesmo capítulo Em todas estas coisas Nós somos mais do que vencedores Eu te abençoo No nome precioso de Jesus Que por ele Fizemos a nossa aliança com o Pai Que irá perdurar Até o dia Da volta dele Só os que estão felizes Realizados e plenos Devem levantar as mãos aos céus E gritar glórias a Deus Sapatear e dançar na presença do Senhor Até mais Glória a Deus Amém? Foi bom? Só que vocês perderam todo o intervalo Que era para vocês estarem voltando já Não se preocupa Eu também estourei lá Então vocês vão ter um intervalo agora Tá certo? Eles já foram buscar o bispo Gê Porque o almoço vai ser um pouco mais tarde Então por isso que eu não fiz muita questão Do horário Mas nós temos um intervalo agora Após o intervalo Os adolescentes vão vir para cá Então não deixe o lugar marcado Tá certo? Eu vou precisar de todas as cadeiras possíveis Nós estamos com mais de mil Então O Marcelo vai falar com vocês Não sai Por favor Espera Dois minutos O Marcelo vai falar com vocês A tarde nós vamos ter Workshop de missões Vai estar o pessoal falando com vocês Liderança E bateria No caso Acho que o que o Marcelo vai falar Só interessa para os homens Só Pelo menos não para os pernas de pau Vai Marcelo Abraça e depois Beija e depois Fala logo Bom dia Bom dia Bom dia Paz seja convosco Amém Deixa eu só falar uma coisa para vocês Hoje nós andamos milhas incríveis na presença do Senhor Amém Nós avançamos tremendamente Amém Aleluia Tem um vidro aberto De um Picasso preto Placas DET 3006 Está chovendo Você pode ter o carro alagado Se você não fechá-lo Nós fomos alagados Pelo Espírito de Deus Diga Aleluia Coisa maravilhosa E você vai avançar muito mais Deixa eu só dar um recado Para ser breve As fichas de inscrição Tanto do futebol Quanto do vôlei Do basquete Estarão lá Na mesa de inscrição Eu quero pedir para vocês O zelo De não rasurarem a ficha Certo? Faz um rascunho E passa na ficha Sem rasura Porque ficha com rasura Nós não vamos aceitar No futebol Eu quero que você coloque A sua RG Ou carteira de habilitação Junto com a ficha Um documento com foto Vocês estão entendendo ou não? Depois nós vamos devolver Para vocês E vamos fazer a chave Que Deus continue te abençoando E tem muito mais por vir Amém? Vocês estão liberados Para o lanche Os conselheiros Depois dá uma arrumada Nas cadeiras aí Para mim Por favor Vem cá O Ciro está em uma reunião Vai demorar lá Vai ficar sem mais Por menos 20 minutos Dá para o futebol